Overwatch sempre dividiu opiniões, principalmente depois do entre aspas segundo jogo da franquia. A partir do lançamento do Overwatch 2, as críticas aumentaram muito e muita gente deixou de levar o jogo a sério. E afinal, por que o Overwatch 2 é odiado? É sobre isso que a gente vai falar, pessoal. Se possível, deixa um like, se inscreve aí e vamos pro vídeo. Muita gente que tá chegando no Overwatch 2 agora fica se perguntando Por que as pessoas falam tão mal do Overwatch? Por que ele foi o jogo mais mal avaliado da Steam, sendo que é um jogo muito legal? Bom, galera, existe uma história enorme por trás disso, tá bom? E no final a culpa é da Blizzard. Teve inúmeras polêmicas, tá bom? E eu vou trazer um vídeo específico sobre isso. Muitos jogadores abandonaram o Overwatch nos últimos anos. E basicamente isso acontece todo dia por inúmeros motivos causados pela própria Blizzard. Pelo menos a maioria deles é causado por ela. Os motivos que levam as pessoas falarem mal do Overwatch são os problemas de conexão, matchmaking zoado, buffs e nerfs sem sentido, preços absurdos na loja, Trolls afundando o jogo e Mono Heroes muitas vezes também. E você não pode fazer quase nada pra se livrar deles, pessoal. O que torna o jogo muito frustrante. Porém, o que mais revolta os fãs, o que mais faz as pessoas tratarem o Overwatch como meme são as falsas promessas da Blizzard. Os caras anunciam um segundo jogo da franquia, um Overwatch 2, e quando você abre o jogo é a mesma coisa do 1. Os jogadores esperam anos por um conteúdo jogável da história do jogo. E quando chega uma pequena parte da história, que acaba em uma hora e pouca apenas, é caro pra um conteúdo curto, e você nem escuta eles falando mais disso, ou quando teremos uma parte 2 do modo história. E que, claro, vai vir pago de novo. Na maioria das vezes, a Blizzard, ela promete uma coisa e entrega outra completamente diferente, pessoal. Ou entrega um pouco ali do que ela prometeu, só que incompleto ou com algum problema. É quase a mesma coisa de eu falar pra vocês. Amanhã teremos um vídeo sensacional sobre a história do Overwatch. Vocês vêm aqui no dia seguinte e encontram um vídeo do Doomfist dançando. O pessoal já não vai levar a sério na próxima, entende? E a Blizzard, ela fez muito disso, cara. Inclusive na atual temporada do Overwatch 2. No momento que eu gravo esse vídeo, a gente tá na nona temporada ainda. A Blizzard prometeu várias mudanças e todo mundo falou Pô, cara, agora vai. Algumas coisas realmente mudaram, só que pra pior, como eu falei pra vocês em alguns vídeos atrás. E também, como eu já falei pra vocês, na minha humilde concepção, tá sendo a pior temporada do Overwatch 2, galera. Com destaque enorme para as quedas de conexão, que tá simplesmente terrível, pessoal. Terrível. Por outro lado, eu sou muito contra quem reclama do jogo sem objetividade. Aqueles famosos caras que reclamam por reclamar. Muita gente faz isso, fica dizendo, esse jogo é um lixo, esse jogo morreu. E se você perguntar pra ele por que ele acha isso, ele simplesmente não tem argumento. Reclamar porque você quer ver mudanças, quer ver algo mudar ali, é outra coisa. Muita gente já não leva mais o Overwatch a sério, só joga ali um pouco, sem compromisso. Uma galera também largou o jogo, pelos motivos que eu falei, e com razão, né? Se o jogo não tá te fazendo bem, tem que parar mesmo, mano. Eu vou ser sincero com vocês, tá bom, galera? Eu nunca falei isso aqui, também não é muito legal eu falar. A cada pessoa que para de jogar o Overwatch, é menos uma visualização pra mim e pra outros criadores de conteúdo. Porém, saúde mental vem em primeiro lugar, galera. Você não deve acabar com o seu mental ali, por causa de um jogo de videogame, mano. Se tá fazendo mal, tem que parar mesmo, cara. E um fato é que o Overwatch faz muito bem e muito mal ao mesmo tempo. Se você é novo no jogo, talvez demore um pouco pra você se estressar de verdade. E são por esses motivos que eu falei no vídeo que muita gente considera o Overwatch uma piada, infelizmente. E é impressionante, cara, que cada ano que passa, a Blizzard se queima mais. É muito triste isso. Alguns amigos meus me perguntam às vezes, cara, eu tô pensando em começar a jogar o Overwatch. Como é que tá o jogo? O que é que eu vou falar numa hora dessas, né, galera? É verdade, né? E o que é que você acha dessas pessoas que tratam o Overwatch como meme e diz que o jogo já morreu? Deixa a tua opinião aqui nos comentários, tá bom? Até a próxima e tchau, tchau, pessoal!